A votação começa com a segunda discussão do projeto de lei de autoria dos vereadores Ailton da Farmácia e Luiz Rossini, que trata da proteção de abelhas silvestres nativas da subfamília dos meliponíneos. Segundo a justificativa, essas abelhas são as sem ferrão importantes para a polinização das plantas nativa, estabilidade dos ecossistemas, sustentabilidade da agricultura e manutenção da vida. O projeto também veta o comércio de ninhos oriundos de locais de risco e prevê ainda que se elas estiverem em redes elétricas, edificações com risco de desabamento, cavidades de árvores e muros, obriga que seja solicitado que especialistas na remoção, cadastrados no IBAMA, façam o resgate. Em turno único, será analisado o projeto de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que declara órgão de utilidade pública municipal à Associação Beneficente Acácia de Sousas. Ela realiza uma série de projetos promovendo campanhas beneficentes e contribuindo para o bem-estar, proteção, recuperação e ajustamento social de pessoas carentes. O item 3 é o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que concede o título de cidadão emérito a José Maria Franco Bueno. Homenageado é campineiro e maçom, foi servidor público e aposentou-se pelo TRF da Terceira Região. Em primeira discussão, está na pauta o projeto do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para o aumento de capital da Coab. A Companhia de Habitação Popular de Campinas. O objetivo é aumentar o capital em R$ 16 milhões. O item 5 é a primeira discussão do projeto do vereador Fernando Mendes, que trata da aplicação de blindagem balística nas viaturas de emprego tático e de patrulhamento padrão da Guarda Municipal de Campinas. O projeto determina que, através de processo licitatório, as viaturas compradas ou locadas pela GEM passem a ser blindadas. O item 6 é o turno único de discussão do projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que concede o diploma de honra ao mérito à Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas. A homenageada está instalada no mesmo prédio da Academia Campinense de Letras e tem 60 acadêmicos entre músicos, escritores e artistas plásticos. E, por fim, será analisado o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Rossini, que denomina como Praça Carlos Marconato a Praça 8 do loteamento Jardim Botânico 2, que fica em Sousas.